e aqui tipo assim aqui você vai fazer o seguinte aqui você vai na loja né vai na loja aqui vai entrar nos trevos e compra esse aqui ó pra noruega são oito toque mais sem dinheiro né aí que eu vou viajar falar para você ver mas não vai não gastar não não tenho tempo não é problema de boa aí só pra você ver o fábio como é que é o que ver como é que é direitinho é uma excelente farm muito bom mesmo é muito bom não só que você tem um tempo na limite né a senhora que dá pra jogar mesmo é você pega aquela hora que você pega que se fosse não vou ficar isso não ganha que é uma hora ou duas horas que não é não lembro agora que é uma hora se não é duas horas duas horas duas horas é uma é duas horas horas então se você botar uma hora e sentar aqui ó uma hora de 59 minutos deixa eu ver que eu tenho aqui de equipar eu vou nas 30 kg mas pode ser de 18 também então ela não precisa ser de 30 kg não e uma varinha pelo menos uma de fundo aí mas mas mais levinha né os anzóis se não me engano acho que ela usar o número dois velho botar com o número 2 a gente vou focar a vara de 18 kg coloca de anzol número número 2 já aí é escrito né eu realmente coloca o mercado aqui nem sei o que é isso mas tudo bem essa risca aqui ó quer ver mas como faz ela você pode é você pode comprar ou você pode pescar para fazer ela você pode captar ela essa aqui ó você consegue você não é só não habilitei ainda no meu aberto então quando você vai pra cá de repente você pode comprar aqui também aí você pode ficar com lerês também pode pescar também eu gosto de pescar com escrito aqui aí a outra varinha a gente vai pescar o o pequenininho por exemplo número 0 e e bud se eu me engano é bud eu só um salmão urso acho que eu acho que é sangue se não me engano não me engano é sangue com os o número número 0 de fundo também quer ver mas que é fácil a gente ver só pegar aqui nos recordes é o paviar o escrito que é ó esse aqui é isso aqui que faz aquela escalagem não tá vendo esse escrito aqui ó até o povo vai cá escalar é então pegando com um pedaço de peixe mano eu pescava com um salmão rui sangue ativamente ó aqui então os peixes tá vendo a neirei você vai usar bem difícil usa mas geralmente usa mais a escrita né e você pode usar de repente essa outra risca também bate na artificial artificial também também pega pega bem também se você quiser ficar batendo artificial o problema que os pt os peixes grande entendeu mas aqui então foi o seguinte é mas é velho é filé de peixe que eu tô confundindo mesmo para pegar o escrito que eu vou colocar aqui o filé de peixe aqui aí aqui belezinha acho que tem bastante tem né acho que tem bastante se você não vê aqui outra coisa você pode vir na loja também tinha loja se não me engano vendia aqui na loja vende o beijo nereis e se se a ouro também a se abete que também são muito caro é caro mas você faz muito dinheiro aqui mano essa aqui é nova só daqui não tinha ainda isso daqui não tinha ainda isso aqui vou pegar só de pegar você vai você vir aqui ó quer ver eu vou abrir o mapa aqui ó tá vendo o mapa não consegue ver vai ficar tá vendo esse pontinho aqui ó eu tô com o mouse aqui ó quer ver ó tá vendo essa curvinha aqui ó e você vai você vai entrar de frente com o barco aqui ó e vai ficar com a traseira para cá e vai ficar só aqui eu aqui ó nesse local aqui também dá pra fazer o bom pegar umas questes aqui também você quiser pegar uma estrutura você vem aqui nessa nesse laguinho aqui ó tá vendo você vem você vai vindo aqui né pegou esse riozinho essa essa esse dedinho aqui ó tá vendo a gente vai parar aqui se você quiser pegar uma estrutura que eu só vou pegar aqui também que também é bom pegar também aí você pega o maior barco pesqueiro aqui né pegou o barco pesqueiro aqui ó carai é grandão tem um freezer gigantesco também eu peguei que ele fez o gelado o rebreza e o meu deus do céu o caí uma treta deixa eu ligar o bicho aqui é eu que tô pagando aqui que eu tô tentando ligar com o viver tô apertando aqui e porra tomar com ele é uma grandão ele é gigantesco meu barco que foda mano aí ele tem três suportes atrás já tá vendo lá atrás a gente vai parar pra ver ó que da hora é da hora valeu filho dele é gigantesco frisei curti esse barco aí mano e essas ondas aqui não tinha antigamente não essas ondas assim mas como ficou feio essas ondas aqui ele tentou deixar bonito não gostei antigamente era só me amarola solta eu e aqui 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 é bom você vim que você tem esse tempo para fazer essas duas horas aí né e e tá com o vip também o vip também ajuda pra caramba eu peguei muito aqui velho tem muito 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 vamos ver se não tá nem fala que faz um tempo que não vem aqui né você vai ficar aqui na noruega aqui é agora pra cá você vai pra cá e pega tubarão pega os biteros lá pegaram tipo aí já tem que estar com os equipamentos mas a não ser certeza com barco né pra fazer um tolho mas mesmo assim vai dar uns problemas vamos chegar até lá eu tenho uma espelha de 18 uma vara de fundo de 25 e 12 e 18 de fundo ela tá bom dá de boa essas dois eu pescava com o dia com de 18 quilos aqui fazer esquema que vai fazer aqui e uma de e uma de cinco quilos só vou pegar as quilos mas como tem outra vara você vai ser violenta o número 2 é escrito você pode usar também filha de peixe você pode usar bait fish também você pode usar você pode usar também nereis mas você pode usar aquelas outras se o homem lá também para poder pegar os peixes o squid você vai pegar com uma vara e vai craftar né com aquela varinha lá com filha de peixe com o número zero e as outras duas vai ficar só pegando os peixes entendeu pega com as suas duas maiores vara deixa a moitada e a outra tá lá está aí vai ficar de fundo aí você vai ficar pegou tá vendo que eu tô chegando aqui ó aqui não tá dando pra marcar o que vai ficar mais ou menos aqui ó tá bom já jogar por aqui direto aí fica aqui ó e é só aqui mano só aqui ó mostra o papel não tá vendo é que eu tô aqui ó ele tenta que esse 39 tá vendo é 5795 38 mas não precisa ser exata que ela tem quem tá metade aqui ó só para me lembrar amanhã olha aqui aqui você faz eu faço o seguinte você não precisa nem arremessar só isso aqui ó só soltar aí você olha só a barrinha do line ali ó deixa a linha bater no fundo quando ela bater no fundo ela bateu aí você segura a ponta da vara para cima aqui coloca ali geralmente você foi foi para cima para ficar tortinha a ponta ali que eu acabei entortando aqui mas também não tenho eu também isso aí é frescura também só para deixar a ponta reta entendeu você deixa deixou deixou bater as três as três as três vasos vai deixar bater coloca aqui já era a terceira que também é só isso aqui mano não faz mais nada agora tem que ver se não tá aceitar nem falo na senão não se não é falo isso aqui né não sei se nem falo se não é falo isso aqui vamos ver se vai começar a bater aqui acho que o resto estava mandando tal então ele tava querendo ver se eu vim ele veio para cá ele veio meu vídeo para mim para ela para mim para cá ele fez ele viu a live eu acho que já vai pegar esse filho já vai se quer falar o escolhido é porque pode ver o pobre pode ver os grandes também não filé de peixe também o escolhido até agora não bateu nada os outros também pois vou tentar eu vou botar escolhe nereis e eu vou deixar o filho de peixe aqui para mas acho que pega o eu acho que vai pegar com o bude não o sangue o espírito quer ver eu vou trocar o era o pude ou só o que pega pega mais quantidade e não usar o número zero eu peguei uma biterinha até que grandinha aqui e você pode também ficar batendo difícil daqui também que ela tinha uma difícil boa ter ó pegou a coisa importante que corre esse peixe para muito bem ao xp dele 814 eu tô sem prêmio também três quilos se pegue esse peixe paga 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 muito bem deixa bater no fundo é coisa dá uma fisgada para fechar deixa lá e aí se quiser ficar ficar aqui tá agora vai ficar não vai ficar nesse forma aqui aí encheu volta lá vem de volta para cá mais rápido possível vai fazendo se fala entendeu vai deixou olhando eu acho que eu tava aí eu tô usando a ranta aí mas o atleta de corda 800 e não vou na combi no peixeira no peixeira ó 251 só nessa brincadeirinha aqui ó o peixe ó 35 29 27 24 tá vendo tá vendo ó o o atleta de corda não paga muito bem não tá vendo mas os outros até que pagam mais ou menos esse o fundo aqui ó tá vendo é mais sei lá mano agora você me deixou na dúvida então mas é isso que eu tô te falando para mim hoje os estados unidos ele é muito bom de farm velho eu acho que eu vou continuar por aqui ele é muito bom de forma tipo assim é que assim eu não eu não peguei aqui por exemplo aqui o que ver deixa eu mostrar por causa do horário também não cabe não pegando e não os peixes que são bons aqui também o atleta de salmos pequeno não peguei o o atleta de reino aqui também não cabendo pegando é deixa eu ver que eles vão eles vão pegar ali também entendeu alguma outra eles vão começar a pegar também é o se tu bolt aqui também ele vai pegar ali também a river tuta acho que não pega ali não o merluso que ele pegou pegou também o ré o rally o rally o rally boot também pega ali também entendeu mas assim é depende do horário mas eu vou confesso pra você que eu achei que tá melhor eu já vim pra cá já mesmo nesse horário aqui pegava bem mais velho pegava bem mais e eu tô vendo que as riscas aqui ó nereis bait fish a maioria tá pegou com bait fish aqui também ó tá pode usar bait fish em ter repente também pode tentar pegar mas para quem tem os estados unidos velho eu não sei valeu eu acho que os estados unidos aqui é muito bom cara do xp que cada um dá se você tem um sexto grande mas se você tem um sexto pequeno que os estados unidos e compensa ser compensa mais estados unidos sabe que eu tava falando muito espero